São as do mal fadado, Portugal. São os bravos do Mindelo, são os bravos, são os bravos do Mindelo. O desembarque foi rápido no Morro de Jesus, a cidade do Porto foi tomada e as tropas que seguiram a missão. São os bravos do Mindelo, são os bravos, são os bravos do Mindelo. Os bravos soldados, a caminhada para a vitória continua, seguiremos até Algarve e avançaremos para Lisboa. Marcharemos até Alguibateste, Santarém, Leiria e iremos a Coiba. Lutem, lutem com coragem e determinação. O futuro de Portugal está nas nossas mãos. Há o ataque! O futuro de Portugal está nas nossas mãos. Muitas vidas, milidas, seguem com barulho, com paixão. Somos o exército, delegão Pedro. Somos o exército, demantrador. Somos o exército, delegão Pedro. Somos o exército, demantrador. Somos o exército, demanamos também. Obrigado.